Comprei essa almofada aqui, já vi várias pessoas usando isso no aeroporto, parece deixar aquele assento desconfortável pra caramba, aquela viagem desagradável, minimamente mais confortável. Então tá na mão e bora testar esse negócio. Gostei do tamanho, Ramon, olha lá. Segundo a propaganda, consegue encher ele facilmente com a boca, não precisa de nenhuma bomba nem nada do tipo. Facinho encher, qualquer pessoa consegue encher com facilidade. Então bora lá, Ramon, vamos fazer uma simulação aqui de um assento desconfortável de avião. Colocou, nossa, na moral, tá vendo essa barriga dele aqui? Ela força contra o peito, cara, dá uma sustância aqui, ó. Vamos ver aqui agora. Caraca, dormiria fácil aqui, Ramon. É confortável mesmo? Pô, confortável, assim. Claro que a tua cama é muito mais confortável, mas comparado com um assento de avião que você não tem onde apoiar, que dá dor no pescoço, que dá dor nas costas, o negócio é confortável pra caramba. E outro, ele tem esse espaço aqui que você pode colocar os braços. Eu já vi uma galera, Ramon, você tem um celular aí? Você mete a cabeça aqui, ó. Pode ficar assistindo um Netflix, um YouTube. Caramba, olha. Vou viajar semana que vem definitivamente e já vou levar isso aqui. Porque eu já vi uma galera usando isso aqui. Sempre olhei e falei, caramba, isso parece ser confortável, né? Bom, produtinho sensacional, Ramon. Definitivamente esse é um que eu vou usar bastante. Testado e aprovadíssimo.